Bom dia, Mandozinhos. Bom dia. Estou muito bom na praia. Para a Tarnisca. Para a Tarnisca. Já falamos. Espero que tenham provado estes dois segundos para ir buscar uma cerveja para vocês também. Estamos aqui hoje reunidas para mais um vídeo. Que é? Mostra-me o teu que eu mostro o teu meu. E mostra a cerveja também. Mostra a cerveja também. Ora, esta já é uma repetente Portal Oak, da quinta do Portal Douro Valley. Da letra. Craftbeard, Better Age e tal. Diz que tem bababás, bababás do Bingo do Porto. Parece mais preta na câmera do que aqui. Exato, é uma Dark Ale. Está assim meio vermelha. Aqui parece completamente preta na câmera, mas ela é vermelha. Acreditem que é vermelha. Mas não é uma Red Ale. É um bocadinho mais vermelha que a Red Ale. É mais Dark. Porque é uma Dark Ale. Pronto, foi envelhecida em Barris do Bingo do Porto. E tem uma Moderate Sourness. Por acaso tem? Tem ali um... Não sinto assim muito. Tem um bocadinho. Gostar da acidez. Exato. Pronto, e é isso. Acidez da uva. Gostas? Eu por acaso gosto. Está bem. Já vi piores. Mandei vir da garrafeira Baco, que é do Lollé, e que tinha estas cervejas, e que tinha também vinhos bons, by the way, e eles entregam em casa, e é um espetáculo. Pronto. Denísca. Vamos aos livros? Uhum. Começa a September Thrills. Tipo, ele é um thriller. The Thirst do João Nesbo é o número 11 da cena do Harry Hall. A censura está aqui a fazer barulhos, porque é chata. Foi bom? Foi fixe? Continuação da cena do Harry Hall. Vai, estou ligeiro. Sai daqui. Perfeito de September Thrills. Anda cá. Vá. Continuação da série de Harry Hall. Eu gosto, portanto, da escrita do João Nesbo. Harry Hall já é um clássico nesta casa, pelo menos para mim. Eu acho que a Cristina ainda só deu um livro dele. Unhas. A censura é implacável. Continua. Não sei se consigo. Isto é demasiado distraínte. Distraídeiro. Não sei o que mais é para dizer. Gostei do livro. Deu alguma continuidade às cenas anteriores dos outros livros que eu já tinha lido recentemente. Vamos ver no seguimento. E continuo a deixar algumas cenas pendentes. Portanto, o João Nesbo agora tem essa mania de fazer uma cena com cenas para os próximos capítulos. Esse não era aquele que tinha uma gaja que havia há não sei quantos livros atrás? Ou é já o que estás a ler agora? O que estou a ler agora, ou a seguir a este, o Knife. A gaja que eu me tinha queixado, que nunca mais tinha aparecido, apareceu agora do nada. Eu aguento disso. Eu aguento disso que ela apareceu. Há sim umas personagens que... Eu estava-me a queixar uma das cenas que me estava a queixar à Cristina. É que aparecem algumas personagens que supostamente são clássicas. E quer neste, quer no anterior, no Police, apareceram bastantes personagens que o Harry Holt tinha colaborado durante os vários... Estás a garantir que ninguém está a ouvir nada do que eu digo? Várias personagens da série de Harry Holt tinham aparecido nos livros muito anteriormente. E eu estava-me a queixar à Cristina que havia algumas personagens que até foram importantes em alguns dos livros que desapareceram completamente e não há nenhuma menção a elas de todo. Tipo a irmã do Harry Holt, de repente deixaram-me falar nela, apesar de ela aparecer muito nos livros iniciais. E esta gaja que tinha participado para ir no livro número 9 ou número 8... Este é qual? Dez ou onze, não é? Este é o onze. Onze. Que também desapareceu completamente. E eu até fiquei a achar que era uma das personagens, porque eu, entretanto, troquei-me com os nomes. E depois vou-a ver. Espera, não, não tem nada a ver. Não é esta personagem, é outra. Então o que é que fizeram à outra? Desapareceu assim do mapa e pronto. E agora no outro livro. Eu seguirei este, do Knife. Ela aparece. Portanto, não sei se ele está assim a precher os buracos. O que é que é? Anyways, o que é que eu queria dizer? O Harry Holt, o Sr. João Nesbo, agora tem uma mania de meter personagens novas que não têm quase nada a ver com a história original, mesmo no final do livro, para te obrigar depois a ler o próximo livro, onde dá continuidade a essas personagens. Ele já tem dois ou treze dessa série e tem que fazer render, não é? Uma das personagens que aparece neste livro é o Svein Finn. O que é o Svein Finn? Conhecido como o Fiancé. O Fiancé! Que foi a primeira personagem que o Harry Holt supostamente prendeu. Eu não tenho nenhuma recoleção disso. Estive à procura na internet quem é aquele Svein Finn. Não é recollection, é memória. Não tenho nenhuma memória. E se eu estiver a colecionar memórias, não tenho nenhuma recoleção. Estive a procurar na internet o nome desta personagem e tudo. E deu-me spoilers do que vai acontecer no livro a seguir. Foi muito fixe. E eu só quero saber por que raio. O Harry Holt só vai visitar esta personagem para ajudá-lo a perceber melhor como é que a outra personagem funcionaria. Uma cena tipo um bocado de silêncio dos inocentes. Do Svein Finn. Sim. E depois vai saber se a personagem tem coisas de facto bem. E está quase a sair. E foi a primeira pessoa que o Harry Holt prendeu. E tipo, ok, então eu deveria ser uma das personagens principais dos outros livros, certo? Não sei mesmo. Mas eu não me lembro minimamente do nome desta pessoa. E tipo, a procurar na internet. E a internet também, pelo visto, não há nenhuma lista de todas as personagens dos livros do Harry Holt. Pelos vídeos da internet também não se lembra de ti. Não sei se no Goodreads não. Não, só se alguém fez isso. Estive a ler a sinopse dos livros anteriores. A tentar perceber melhor a cena. Se faz sentido. Se não faz sentido. Eu acho que a personagem foi mencionada, mas ao de leve. Tipo, numa retrospectiva que o Harry Holt fez. Enquanto estava a investigar um caso moderno. É a ideia que eu tenho. Não sei se este foi o gajo. E vou dar um spoiler. Que violou a irmã. Porque a irmã chegou a ser violada. Numa das histórias iniciais do Harry Holt. Exato. E eu, pronto. Não sei. Não tenho certeza. Não sei. Anyways. Outra coisa que eu queria falar sobre este. Este fala sobre vampirismo. Não são vampiros. São pessoas que... Tem mania que são vampiros. Tem mania que são... Gostam do vampir-sangue. Porque, pronto. Tem um problema psicológico qualquer. Então fala sobre isso. Sobre a teoria disso. De onde é que veio. De várias personagens que ao longo da história tiveram síndromas que podiam ou não ser vampirismo. Esberto Batori. Quer dizer, ela não sei. E eu fiquei a lembrar-me se este não era o livro que... Ela gostava de se banhar. Que a outra disse que ia ler. Quem? A anatomia do livro. Não sei se ela lejou Nesbo. Eu acho que ela disse que ia ler este em particular. Porque este tinha vampiros lá pelo meio. Ah, talvez. Não sei se tem visto os nossos vídeos. É vampirismo. Não é vampiros. É vampirismo. É vampirismo. E então achas que ela deve ler? Agora? Seria interessante porque tem algumas referências históricas. Mas, no geral, é psicologia meio inventada. Não é baseada em factos verídicos. Porque o vampirismo não é reconhecido como desordem psicológica. Pelo menos eu não fui investigar se na realidade é, mas no livro não era. E no livro havia um psicólogo que estava a tentar provar que era. Não faço a mínima ideia. Portanto, se no livro eles estão a tentar provar e porque não é considerado aceitável, assumo que no mundo real também não seja. Não sei. Eu desmaio quando vejo sangue. Portanto, não sei. Sei. Eu não desgosto por isso, mas... De resto, gostei da escrita. Está bem desenvolvido. O Jonesbo já meterá nestas coisas. Dá vontade de continuar sempre a ler. É a cena do costume. Não gosto da cena do... Ah, não perco nos próximos capítulos porque nós também não. Isso está-me a meter um bocado de espécie e ele está um bocado a cair nessa fórmula. Já é o terceiro livro. E, quer dizer, eu quero intervalar com outras cenas pelo meio, mas tenho que continuar a ler os próximos livros. Isto é chato. É assim que ele vende. Eu quero que ele feche a história, a narrativa do arco, e depois, se eu quiser pegar num arco novo, eu pego num arco novo. Vais parar porque estás a ler o último que existe em inglês. Sim. O outro foi lançado neste ano, mas ainda não há tradução. Tanto que eu saiba. Exato. Mês passado. Portanto, enfim. Minha vez. Setembro 13. Comecei a ler um thriller. Pedir algumas ajudas para me escolherem ou darem uma opinião sobre qual é que eu devia começar a ler no vídeo que eu fiz. Maiores comentários para o da Ursula Lalalala, que é islandesa e que eu não consigo dizer aquele nome, que já estava na minha estante há muito tempo por ler. E eu ignorei, peço imensa desculpa porque fui estúpida, ignorei e segui o conselho dele que diz assim, lê este, que este tem bom aspecto. Lê o Amarelo e tem uma cabeira. Sim senhora, tem bom aspecto. Chama-se o dos Horas de Verrancar. E eu já fui ver uma data de vezes de onde é que este senhor é e continuo naquela que acho que ele é cheque, mas não tenho a certeza se ele é cheque. Eu diria que é croata. Croata. Se calhar é croata. É croata. Nasceu na Croácia em 1967. Porque há pessoas que lêem a sinopse do livro, percebes? Não, isto é a bio dele aqui na Carta. Há pessoas que lêem a bio dos livros, percebes? E realmente o livro tem muito bom aspecto, assim esteticamente e tal, é fofinho, assim a tocar também é fixe. Pronto. Eu comprei este livro porque desconhecia totalmente este autor e pareceu-me bem. As opiniões no Goodreads dizem que isto tem muita... Não sei bem se é influência, se realmente faz referências à Segunda Guerra Mundial. Isto começa com uma coisa muito estranha que é carros parados numa autostrada a seguir uma... Não, o Storm? Tempestado de neve. Tempestado de neve. Um nubo a um. E há uma pessoa que passa entre os carros e descreve o que se passa lá dentro, as pessoas lá dentro e depois está tudo morto. E esse primeiro capítulo é espetacular. E depois vê o segundo capítulo, introduz a personagem, flashback para os antigamentos quando a personagem era jovem e inocente. E continua a descrever e depois o capítulo seguinte, já estamos no terceiro. Outra pessoa, também nos flashbacks, que se relacionam com essa pessoa. Quarto capítulo é a mesma cena. E depois o quinto capítulo continua nesta sala ganhada um bocadinho para o presente, mas pouco. E nos antigamentos e tal, a cena, o que é que eles faziam quando eram jovens, as dúvidas deles. Aquelas cenas parvas de... É pá, mas eu só fiz sexo com ele uma vez, já estou grávida. Coisas assim. Ora, eu cheguei à página 90 e... 90? 90? Cristina, estás a falar para o pior sítio possível. 90? Eu cheguei à página 90 e desisti, porque pá, não tenho paciência para isto. E depois vi um comentário no Godurides que dizia precisamente isso. O primeiro capítulo é muito bom. Todos os outros são... É a história das personagens mais para antigamente do que para o presente. As personagens que morreram? Não, as personagens que estão, de alguma forma... Relacionadas com o gajo que matou as pessoas. Ou que a pessoa que matou as outras pessoas pode ser uma dessas pessoas. Ah, para tentar descobrir qual é que é a personagem. E depois são as relações entre eles. Mas é relações de adolescentes, pá, já não... Não é? Pá, não tem piada. Pronto, e então... Esse gajo no Godurides diz precisamente isso. O primeiro capítulo é fixe, todos os outros é só a história das personagens. Que não tem nada de thriller depois no final. Pronto. Tem boas opiniões, dizem que sim, que o senhor sabe escrever e não sei o quê. Eu achei chato que morra e desisti. Tenho alguma dúvida existencial se o deixarei na estante ou se irei destralhá-lo. Acho que vou destralhá-lo porque, entretanto, também já não me lembrava dele. Portanto, se calhar é um indicativo. Entretanto, comecei a ler o da Ursa Blá Blá Blá. Que agora não me lembro o nome da senhora, nem qual é o nome do livro. É um... Não é bem um thriller. É uma história de fantasmas. E eu gosto muito. Do género Sexto Sentido. Já. Gosto bastante. E passa-se na Islândia. E essa parte é muito fixe. Passa-se no... Temos de ir à Islândia. Temos de ir à Islândia. É um facto. Se me tivesse dito que o Libra sobre a Islândia não tinha mudado de roupa para o pijama. Porque eu ando com o t-shirt da cena da Islândia. Que os meus pais trouxeram-me quando foram visitar a Islândia. Eu ainda não fui visitar a Islândia, mas eu quero ir visitar a Islândia e nunca fui. Também é pijama. Eu também nunca fui à Islândia e gostava bastante de ir à Islândia. Vamos um dia destes. Daqui a mais ou menos 15 anos, quando já não tivermos endividados do empréstimo do banco da casa, vamos contemplar ir à Islândia. Exato. Pronto. Por acaso tem piada porque lá fala a zona temporal onde se passa aquele mistério é exatamente a seguir à queda da bolsa da Islândia, aquele período de recessão que eles tiveram, de crise económica. E então há uma família que perdeu as cenas, perdeu casas, resolveu investir numa daquelas cottages no meio de uma ilha, no meio do nada, que tens que chegar de barco, para remodelar e vender mais caro. E então é aí que a ação... Quer dizer, não é a zona principal, mas é uma das zonas onde se passa a ação. E claro, sendo uma cottages no meio do nada, com neve e não sei o quê, no meio da ilha, sem pessoas que tens que mandar vir o gás e que aquilo nem tem rede de telemóvel. Todos os barulhinhos são... Está espetacular. Está muito fixe. É da ação lenta, porque lá está não é aquele thriller que a gente devora, mas está muito fixe. Eu tenho andado a ler nos transportes quando vou para o trabalho, que é aí que eu consigo ler. Infelizmente, começaram as aulas na universidade e enchendo de calor, abafa tanto o metro que eu não consigo ler, como deve ser, porque fico enjoada logo após meio capítulo. Mas tenho ido ler aos poucos e estou a gostar bastante. É isso. Cá estamos. E eu depois reporto no final. É o que se chama thriller ambiental, porque cria o ambiente. Talvez. Sobre um bocado aquelas cenas sobre viverem faróis, que só vão lá uma vez por mês, dar-lhes previsões. Exato. Nós vimos uns filmes sobre isso. Há um filme agora recente, que é com um ator muito conhecido, que eu agora lembro do nome dele. Não era o Fassbender, ou caralho? É capaz de ser... Fassbender era do Harry Hall, por isso é que eu tenho o nome do Fassbender na cabeça. Fizeram um filme sobre o Snowman, onde o Fassbender fazia o Harry Hall. É esse, é. Tenho 5.1 no IMDB. Por acaso, é esse livro que chegou um barco com um bebê, e que eles adotaram o bebê. Mas também há Fassbender. Capaz. Eu não sei bem o nome desses... Tem sim cara de atuar de Hollywood, estão a ver? Esse filme está fixe. Esse filme está fixe. Eu adoro faróis. Eu gosto... Gostava de fazer a visita dos faróis em Portugal, o roteiro, não sei se ainda se faz. Mas antigamente havia no verão a rota de verão que era ir-os por todos os faróis do norte a sul, ou de sul a norte, pronto. Eu não vi todos, mas os meus pais tinham uma maneira de ir às pontas dos meus faróis. Eu vi alguns. Não, mas a cena, esse roteiro inclui visitas dentro dos faróis, portanto... Ela está aqui meio faralhada aqui no pelo. Uma rasta. Era diferente... Dá muitas explicações e tudo. Sim. Não era só visitar cá de fora, olhar, ah, é giro e não sei o quê e tal. Eu lembro-me que os meus pais chegámos a ter visitas com o pessoal a explicar as cenas. O que eu sempre visitei mais, porque... Não fizemos todos, mas íamos... Era mais no sul, à beira da... Eu hoje no sul não conheço praticamente nenhum... Acho que não me lembro de nenhum, até. O que eu conheço melhor é o do Cabo da Roca, obviamente, por razões logísticas de família, porque íamos para a passeata e acabávamos lá. Ou mesmo da ponta de tudo, não é se... Sagres? Sagres, isso. Eu estava a pensar Sines, mas não pode ser Sines. Então estava a pensar qual é que recebeu o nome. Eu confesso que tenho muito poucas horas de vivência no Algarve. Portanto, não sei. Mas está na lista do que vai fazer antes de morrer. Olha, daqui a 15 anos, vamos ir para o Algarve. Quando já não tivermos endividados. É estrangeiro, confere. Vamos ao Algarve, tipo um zito. Sim, mas gostava de fazer essa cena. Pronto, gosto muito de faróis. Vou dizer, pequenas. E também gosto muito de histórias de fantasmas. Então, fantasmas em faróis. Pronto, este é particularmente interessante. Tem o fantasma de uma criança, que é logo no início. Portanto, não há aqui spoiler nenhum. Que me lembrou aquele que está ali. Jonathan Haycliffe, que é o Naomi e qualquer coisa. Que também é um mistério de fantasmas. Também muito bom. Mas mesmo muito bom. Que eu li uma vez para... Não sei se foi para o Setembro 13, mas lembro que li. Foi a recomendação da Neusa. E gostei bastante. Está ali na estante, porque é espetacular. E aquilo é para ficar. Um dia que estes volta a reler. Isso lembra-me a cena das gêmeas. O Fearful Cemetery, que nós não sabemos a quem é que damos o livro. É verdade. Se foste tu, podes deixar aí o comentário. Porque a gente não se lembra a quem é que... Para onde é que isso foi parado. Mas eu, pelo menos, gostava de voltar a ter o livro na coleção. Porque esse é o melhorzito. Eu depois li o outro a seguir, que era Criança de Fogo. Já não foi tão bom. E depois... Ah, tinha era o Time Traveler's Wife. Também era da mesma gaja. Ah, espera. Estou a trocar os livros. Estou a trocar os livros. A Fearful Cemetery é da mesma gaja. A Fearful Cemetery é espetacular. Relacionada num cemitério ao uso do Reino Unido. Com duas imagens gêmeas. Que eu recomendei à Ana, a Ana do meu livro, para ler por causa dos cemitérios. Aquilo é um YA, mas pronto. Esse é espetacular. A história está muito fixe. Sendo YA. Não me pareceu YA. Mas é. E é por causa da idade das personagens. É um YA muito avançado. Porque aquelas já são adolescentes, já mulheres. Sim, isso é dúbio. Pronto. Mas está fixe. Exato. Eu estava a trocar com S.K. Tremaine, que também tem uma história de gêmeas. Que até foi a hora que me deu o livro. E que depois tem uma que é a Criança de Fogo e eu esse já não gostei tanto. Pronto, whatever. Eu gosto de cenas de fantasmas e não chegaste, não. Pronto, daí a confusão e eu estava a trocar. E tem... Não sei o que é. Haycliffe? Não, já... Não, não é. Não é. Já estou a trocar as coisas. Nifnegger. Nifnegger. Audrey Nifnegger. Audrey. Audrey Nifnegger. Chega lá. Coleguinha, se és tu que tens o nosso Fair Folsímetry, por favor, retorna ao... Ele faz cá falta. Tem aqui um espaço na nossa biblioteca à espera de o Rio acomodarem. Nós emprestámos alguém, eu só não me lembro a quem. E depois há o... Acaichi Yamada, dos conhecidos. Vamos fazer um vídeo só se eu vou falar sobre livros de fantasmas. E esse também, é assim, esse... É uma leitura difícil se alguém perdeu há pouco tempo alguém que gosta muito. Porque o fantasma é familiar. Quer dizer, aqui o Naomi... Naomi's Room. O Naomi's Room também é uma família que perdeu a miúda. E também é recente. Mas é diferente. Não... Estás a ler a história meramente como espectador. Agora, aquele... O japonês... A variada dos juízos. Basta entrar na história e remeste... Torce-te, aqui dentro, os sentimentos todos. É mais difícil de ler se perdeste alguém querido há uns tempos. Pronto. Sim, fantasmas. Gosto de fantasmas. Não se nota. Prontos. Foi isto. Recomendem-me histórias de fantasmas, que eu gosto de fantasmas. Ainda estamos dentro do September Thales. Ainda faltam uns dias para acabar. É isto. Não para com o próximo episódio. Nós também não. Tchau. Tchau.